ClaroPay pagando 150% do CDI com liquidez diária. Nesse vídeo eu vou falar um pouco pra vocês sobre essa conta digital e também dar a minha opinião particular em relação a esse investimento. Se vale ou não vale a pena. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal FlyFizz. Muito prazer pra quem ainda não me conhece. Meu nome é Lucas Santos. E se você quiser aprender sobre investimentos, um vídeo simples e fácil de entender, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Praticamente quase ninguém falava sobre a ClaroPay. Agora todo mundo tem me perguntado se é uma conta digital segura, se vale a pena deixar o dinheiro rendendo automaticamente ali na ClaroPay e se eu deixaria o meu dinheiro rendendo na conta digital da ClaroPay rendendo 150% do CDI. Só que antes de eu explicar pra você como funciona essa promoção e dar a minha opinião em particular, primeiro você que ainda não investe ou não sabe exatamente como funciona um tipo de investimento atrelado ao CDI, precisa entender como esse investimento funciona. Quando temos um investimento pagando o CDI, isso é referente à taxa do certificado de depósito interbancar, que é uma taxa referencial do mercado financeiro que se passa de um banco emprestando dinheiro para outro banco. Então quando você ganha 150% do CDI, você está ganhando 150% dessa taxa de banco A emprestando dinheiro para banco B. A taxa CDI hoje é de 13,15%. Então 150% do CDI representam 19,72% ao ano. Isso é o que renderia anualmente a sua aplicação caso as taxas mantivessem as mesmas. E como esse bônus oferecido pela ClaroPay tem liquidez diária, isso quer dizer que você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Essa promoção funciona exatamente assim. Se você investir de 15 reais a 10 mil reais, o dinheiro estará rendendo automaticamente na conta 150% do CDI. O que ultrapassar 10 mil reais e for até 50 mil reais, renderá somente 100% do CDI. E tudo que ultrapassar 50 mil reais não estará rendendo. Então você tem um limite de até 10 mil reais para render 150% do CDI e um limite de até 50 mil reais rendendo 100% do CDI. E o que tem chamado a atenção de muitos investidores é que hoje você encontra CDBs pagando 100% do CDI, 105, 110, em alguns casos até 120% do CDI. Então a ClaroPay lançou essa promoção rendendo 150% do CDI e na ClaroPay você não tem a incidência do IOF e também o imposto de renda. Mas como nunca existe almoço grátis, eu dei uma pesquisada para a gente conferir juntos quais as características desse tipo de investimento da ClaroPay e também poder dar a minha opinião particular se vale ou não vale a pena. E o que eu encontrei nas minhas pesquisas foi o seguinte. O primeiro ponto é que isso não é um investimento, e sim um bônus oferecido pela ClaroPay para as pessoas que deixam o seu dinheiro rendendo automaticamente na conta. Então como não é um título emitido pelos bancos, o seu dinheiro aplicado lá não é coberto pelo FGC. Então não tem aquela segurança tradicional dos investimentos em renda fixa. Mas, por outro lado, todo dinheiro que você deixa rendendo automaticamente é revertido a títulos públicos. Então, sinceramente, fica elas sobre elas. O dinheiro está tão seguro quanto. O segundo ponto é que a ClaroPay é uma empresa de telefonia móvel e não é uma instituição bancária. Então quando você vai fazer um TED ou as transferências que são feitas para a ClaroPay não são diretamente ligadas a Claro, e sim ao banco Imbursa S.A. Ih, rapaz... Eu particularmente nunca tinha ouvido falar desse banco, então eu fui até o Banco Data e como podemos ver, o banco Imbursa S.A. vem apresentando prejuízos desde 2018. Então não é uma instituição que tem uma boa saúde financeira. Terceiro ponto, como isso não é um investimento, então ele não tem um prazo de validade. Então você não vai investir sabendo exatamente quando você vai poder resgatar o seu dinheiro, porque como é um bônus que a empresa paga aos seus clientes, isso pode mudar a qualquer momento. Então, a termos de comparação em relação ao investimento, você só deve deixar o seu dinheiro lá se você for usar o seu dinheiro ali no dia a dia, mas não com uma previsão de rentabilidade. Um outro ponto importante também é a gente analisar, como eu sempre faço aqui analisando as contas digitais, analisar a nota da instituição no Reclame Aqui. E como vocês podem ver, a nota do Reclame Aqui da ClaroPay é péssima. Então isso mostra um descontentamento em relação aos seus clientes, o que também faz a gente ter que ficar um pouquinho mais de olho em relação a deixar o nosso dinheiro aplicado. Agora uma opinião em particular, analisando o próprio aplicativo. Na minha opinião, a conta tem poucas funcionalidades, como PIX, como recarga de celular e também pagamentos de boletos. O que facilmente você encontra em qualquer conta digital. Então na minha opinião não tem um diferencial tão grande assim, já que eu, Lucas, gosto de investir meu dinheiro, deixar o meu dinheiro aplicado em uma plataforma em que eu vou poder utilizar outros benefícios. Um outro ponto importante é que na minha visão, os benefícios da ClaroPay são realmente somente para quem é cliente da ClaroPay. e não um novo cliente vai deixar o seu dinheiro parado ali na instituição utilizando esses benefícios de 150% do CDI. Eu falo isso porque se você é cliente, claro, dentro da ClaroPay você tem outros benefícios, como recarga de celular em dobro e se você utiliza o aplicativo da ClaroPay, você também pode enviar dinheiro de ClaroPay para a ClaroPay. O que também você faz facilmente utilizando o PIX em qualquer banco digital ou banco físico hoje em dia. Agora, na minha opinião, o que é um ponto extremamente negativo em relação a uma conta de pagamentos ou uma conta rendeira ou um aplicativo de uma conta digital é que na ClaroPay você só tem direito a 3 saques grátis nas redes de bancos 24 horas. O Nubank também tem esse ponto negativo porque qualquer saque que você vai fazer nas redes 24 horas, em qualquer banco, você tem que pagar uma taxa de R$6,50. Aqui na ClaroPay você tem 3 saques grátis, só que a partir do quarto saque você já tem um custo de R$4,90 por saque. O que, na minha opinião, é extremamente negativo já que hoje você encontra essa possibilidade gratuita e limitada em vários bancos digitais. Resumidamente, para esse vídeo ficar mais objetivo, os pontos positivos da ClaroPay, na minha visão em particular, são os seguintes. Você tem uma conta rendendo 150% do CDI e você não tem a cobrança do IAF e nem do imposto de renda. Mas, de contrapartida, você tem uma conta com poucas funcionalidades e também todos os pontos que podem ser negativos que eu citei acima, como uma péssima reputação no reclame aqui, uma instituição atrelada à ClaroPay que não tem bons indicadores e também você não tem a cobertura do FGC. A minha opinião em particular, se você tem um dinheiro ali que você quer movimentar somente no dia a dia, você quer acumular um dinheiro ali, você sempre quer utilizar ele para pagar uma conta ou utilizar um dinheiro para você juntar, mas que você sabe que você vai utilizar em curtíssimo prazo. A ClaroPay pode ser, sim, uma boa opção, desde que você não dependa de outras funcionalidades. Eu, em particular, prefiro deixar o meu dinheiro rendendo 100% do CDI ou deixando ali em uma conta remunerada que renda um pouquinho menos, mas que tenha outras opções e que também vai me ajudar a criar um relacionamento com a instituição. Eu sempre falo aqui no canal que se você tem dinheiro, você também pode usar outros benefícios, como cashbacks, como cartões com limites mais altos e você deixando ali na ClaroPay, como eu disse para vocês, você não tem muitas funcionalidades, além de um bônus que a empresa paga 150% do CDI, que pode mudar a qualquer momento. A termos de comparação, se você deixasse R$1.000,00 aplicados a 150% do CDI, levando em consideração que o CDI se manterá em 13,15, depois de um ano investindo R$1.000,00, você teria R$1.197,00. E se você investisse R$10.000,00, depois de um ano você teria R$11.972,00. Se você quer aprender sobre como calcular o CDI, para você não ter mais dúvidas, sempre que sair em uma conta digital oferecendo uma porcentagem a mais do CDI, eu vou deixar um vídeo para você aqui no card. Só que agora eu quero saber a sua opinião. Você se sentiu atraído em abrir uma conta na ClaroPay? Você vai deixar o seu dinheiro rendendo 150% do CDI? Ou você prefere deixar em outra instituição, em outra conta digital, rendendo um pouquinho menos para você utilizar outros benefícios? Deixa aqui nos comentários, eu estou bem curioso para saber a sua opinião. e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque a minha missão é ajudar você a investir do jeito certo e eu falo de investimento do jeito que eu sei que você entende. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!